Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos e direitos Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 73 Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos De sol e de sangue De América do Sul Por força desse destino Um tempo argentino Me vai bem melhor que um blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 2016 Eu quero é que esse computador Feito faca Corte a carne de vocês Eu quero é que esse computador Feito faca Corte a carne de vocês Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava No tempo em que você sonhava De olhos abertos e direitos Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 76 Mas ando mesmo descontente Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos Tenho 25 anos Eu quero é que esse computador Eu quero é que esse computador Feito faca Corte a carne de vocês Eu quero é que esse computador Feito faca Corte a carne de vocês Eu quero é que esse computador Eu quero é que esse computador Feito faca Corte a carne de vocês